A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, o Boreste está na posição, pode deixar no zero aí, vamos fazer o contrário agora. Eu vou fazer o contrário agora e marcar zero. Ok. Eu sei que o Boreste fechou no retraso, no site de trânsito, ele fez a setagem no zero também. Não precisa, é fácil fixo. Ok, já que eu fali. Ok, já que eu falo agora. Obrigado.